Lorena, eu estou filmando aqui essa rua e queria te pedir uma ajuda pra você que divulgasse, cobrasse aí por nós eu sei que você não é vereadora, não é deputada, não é prefeita mas olha a situação da nossa rua aqui, tá vendo? esse poço de lama mais horrível da vida aqui na frente da minha casa, pra água não vir eu preciso fazer essa barreira aqui, que tu tá vendo aí essa barreira e essa água aqui não é da chuva não essa água aqui é de banheiro, é de pia, é de piscina porque as casas são as mansões, tá aí pra te ver, tá vendo? as mansões, vou até puxar mais aqui o zoom olha as mansões nessa casa mesmo aqui, tem ali, bem ali perto daquele carro, aquele cano branco é uma piscina, que sai a água toda da piscina naquela outra mais lá em cima, em construção também desde lá de cima vem água pra cá é uma as mansão, mas aqui é céu aberto pra você ver aqui pra sair de casa é um absurdo o lama sal, o nojo que é de manhãzinha aí eu queria que você visse aqui pra mim, tá? queria que tu desse essa olhadinha aqui pra mim e jogasse aí no teu blog mesmo pode jogar no teu blog, porque a imundícia aqui dessa rua tá feia isso aqui não é água de chuva não, isso aqui é água de banheiro, água de pia como eu te falei, as casas ali é uma as mansão mas esgoto, jamais bom gente, olha, mediante a esse vídeo que você acabou de assistir que nós recebemos na redação da TV Impacto agora estou aqui realmente pra constatar a veracidade desse vídeo estou aqui com alguma das moradoras dessa rua Paraíba aí você já acompanha nas imagens realmente a situação olha, uma das moradoras mora aqui nessa residência, pra ela sair ela vai ter que dar a volta por ali pra poder vir aqui comigo conversar, né? realmente a rua está se tornando um caos e agora você pede aí uma providência do poder público sim Lorena, a gente já está aqui há anos desde quando eu morei e me mudei pra minha casa aqui a rua era feia, mas não era tanto devido quando construíram essas casas aqui essas mansões, né? porque você está vendo aqui que são as mansões começando daquela casa ali que tem o muro mais bonito até lá naquela outra lá em construção antes do muro branco já vem despejando água aqui na rua é água de banheiro, é água de pia é água de piscina aquela casa lá aquela casa lá do muro mais escuro a água da piscina é jorrada aqui quando eles usam lá que a água está suja eles despejam aqui na rua eu já conversei, a minha vizinha aqui do lado já foi comigo conversar o vizinho ali do lado já fomos conversar com eles eles se prontificaram em arrumar a rua fazer os esgotos dele não fizeram, só fez esse vizinho aqui e essa outra vizinha o meu vizinho aqui, essa rua que já foi passada asfalto asfalto não, como é que se diz, é uma máquina foi o vizinho aqui da frente que passou a máquina nunca sem me frevei então eu quero pedir ao poder público que se sensibilize com a minha situação aqui pra mim sair aqui de manhã é isso como eu te falei, essa água aqui não é da chuva essa água aqui é de banheiro eu vou passar aqui pra minha... e fora o fedor, o odor, né? fora o fedor, o odor que é horrível e aí como eu falei, eu procurei eles até agora, já tem mais de ano a senhora conversou há quanto tempo com a vizinhança? eu já tenho mais de seis meses que eu venho falando com eles aqui e eles disseram que sim e aí até agora nada eles não fazem e nos outros bairros aí que eu ando eu tenho parentes que moram em Oroporto Velho no Santaranzinho a semifra foi lá e pediu pra fazer os sumidouros se não ia ser mutado e por que que aqui não? porque que o bairro da Matinha é esquecido então eu queria pedir ao encarregado da semifra pra vir fazer uma fiscalização aqui eu já falei com o presidente do bairro ele mora logo aqui próximo do Campo do Águia ele já me prometeu de vir arrumar essa rua aqui a Matinha inteira foi passada uma máquina essa rua não foi essa foi a única rua que foi esquecida tá, e a senhora mora há quanto tempo nessa rua? vou fazer dez anos dez anos, nunca passou uma máquina aqui? passou porque o meu vizinho aqui esse vizinho aqui da minha casa essa casa aqui da frente essa casa da frente que fez, que colocou ele que gastou do punho dele do dinheiro, do bolso dele pra passar uma máquina aqui aí gente, olha realmente a situação é complicada que essa senhora também já pede que dê uma melhorada que essa situação se resolva que sejam fiscalizados fale um pouquinho com a gente é, com certeza é porque eu não morava aqui, né daí eu comecei a construir um muro aqui comprei um terreno aqui, né e vim pra construir aqui, né aí quando eu cheguei aqui ela tava me falando que essa água era tudo dos vizinhos ali que vem esgoto, vem da pia tudo na rua, né então, e daí essa água ela, antes de eu fazer o muro ali ela entrava tudo pra dentro do meu terreno, né aí como eu aterrei ela tá entrando ainda um pouco que ela vai por meio do capim, né e entra pra dentro do terreno lá por baixo do muro ainda aí vai ficar difícil, né fica, fica difícil então esse pessoal tem que levar boa providência, né pra arrumar, pelo menos pra ela olha qual que situação todo mundo aqui isso que acaba com o carro também você imagina um carro passar aqui no meio dessa lama acabamos de fazer um flagrante aqui do carro passando, né e a gente viu aí que você pra entrar na residência sua você tem que dar aquela volta todinha, né que a frente da sua casa realmente vai piorar cada vez mais vai piorar cada vez mais eu tenho que ir aqui pela casa da minha vizinha e sem esquecer de citar aqui, Lorena essa minha outra vizinha aqui que é a minha casa a minha casa da minha outra vizinha que ela é até minha irmã e ali tem uma vizinha que ela é deficiente ela é cadeirante ela costumava ficar ali nesse horário pra pegar esse solzinho da tarde porque ela fica o dia inteiro dentro do quarto depois desse lamaçal aqui nunca mais a gente viu essa mulher ontem eu estive conversando com o filho dela ele também tava disposto pra isso aqui na entrevista só que ele tá trabalhando agora ele disse que ia fazer o possível realmente não deu pra ele mas a mãe dele não sai mais pra cá eles não colocam mais porque não tem o odor é horrível você tá vendo aqui a nossa situação aí gente a rua Paraíba aqui no bairro Matinha realmente precisa de um olhar de uma atenção da semifra e realmente venha dar uma olhada aqui para esta rua que está se tornando um caos ainda é tempo de arrumar de fiscalizar de notificar os que estão prejudicando aqui a rua e com certeza passar uma máquina pra dar aquela melhorada porque daqui a pouco o carro já não vai passar o pedestre tem já dificuldade de caminhar para as suas residências o negócio realmente está difícil então fica um alerta aí para o secretário Daniel Simões ele que é parceiro da imprensa então a gente está aqui pedindo seu apoio para ajudar essas pessoas que moram aqui na rua Paraíba localizado no bairro Matinha não tem como a gente entra com o carro não dá nem para lavar o carro que já suja tudo aqui na rua essa lama está horrível olha cada dia estava passando lá na beirada a gente passou para cá está muito feio junto ao tempo do inverno junto ao tempo do inverno com as águas que saem das residências piora mais ainda piora ainda mais já saindo batendo nessas casas aí de cima tudo para fazer sumidor e eles não providenciam causa até meio que um atrito entre os vizinhos uma coisa que é um pouco mais fácil de se resolver aí fica nessa questão aí agora fica com o poder público para resolver é estamos querendo providência do poder público fazer alguma coisa por nós porque a gente mora aqui já há quatro anos e está nessa situação precária feia está aí gente e aquele recadinho especial para você chegou o mês de maio aquele mês gostoso mês de comemoração ao dia das maias e é claro que as lojas Supermix não vai deixar você de fora viu já está com uma promoção ótima para você participar além de conter os menores preços do mercado em utilidades domésticas ela vai lançar agora já está lançado a promoção do mês das mães para você concorrer o mês todinho aí comprando e no dia 31 de maio você vai participar do sorteio olha aí as imagens você vai concorrer a duas cadeiras confort mais uma mesa de centro ratão e um kit happy hour isso mesmo é lá nas lojas Supermix até o dia 31 de maio já é o sorteio viu qualquer produto que você compre da marca Placetil você vai participar ter a oportunidade de concorrer a esses prêmios maravilhosos corra lá viu é na Avenida Mendoza Furtado próximo ao Colégio Batista e também ali na Muirá que tem duas lojas grandes com utilidade doméstica com menor preço da cidade Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto